E aí, galerinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente já fez um tour pela Ironberg. Hoje a gente vai fazendo um tour pelas máquinas novas da Ironberg. Chegou um monte de coisa nova, né? Eu vi. Umas máquinas tecnológicas. Você vai ver tudinho aí, mas... Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir aquele favorzinho pra você. Já curte agora no comecinho, que me ajuda demais. Se inscreve no canal e ative as notificações pra gente continuar com esse canal maravilhoso turistando pelas academias. Bora lá? Bom, uma máquina enorme de tríceps da Panata. A maioria da Panata. 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 Ó, você apoia o pé aqui, ó. Aí isso aqui levanta, ó. Aí tu pega e pica. Assim, eu não gosto desse tipo de máquina pra tríceps. Eu prefiro muito mais fazer na polia. Eu sinto que aqui não pega direito, sei lá. É muita tecnologia. É muita informação, entendeu? Pra um músculo pitititi com... Não sei se eu vou... Bom. Que nota que você dá pra essa? De 1 a 10? Ah, é. Gostei desse negócio de nota. De 1 barra 10? Eu dou 4 de 10. 4 de 10? Tá bom. Bom, eu já não treino o peito, aí eu já não entendi como é que funciona. Mas tem o mesmo esquema. Você aperta o pezinho, aí ela vem até você. Ela vem até você. Aí eu não posso colocar o pé no chão, porque o Bruninho faz o dúvida que eu apareci na arrancou. Então eu vou deixar aqui. E aí você faz assim. Aqui, ó. Tipo, eu tô sentindo mais do que o triste aqui naquela ali. Assim, se eu treinasse o peito eu ia gostar de fazer nessa. Então nota... 8. 8 de 10? 8 de 10. Tem umas da Panata que chegaram também, tipo... É isso aqui? Que eu esqueci o nome. Como é que chama? Pule. Pulei, pulei. 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 Que é igual os normais. Mas, por exemplo, esse pulei eu acho mais gostoso de fazer. Só que o movimento é igual, então eu acho... É, só vamos dar um foco nos pesos, né? É, então... Tem peso aqui. Eu faço 130, unilateral. É. Unilateral, faço tranquilamente. Essa aqui eu dou 10 de 10. Perto das outras, essa é boa. Bom, essa aqui é uma máquina pras costas. E eu gosto da Panata... O negócio bom da Panata é que, tipo, os almofadados deles são muito bons. Você sentiu isso? Já. Ó. Não é muito, tipo, lado diferente. Mas eu senti que pega mais. Gostei. Perto das outras que eu já testei. Você sabia que a Panata é uma Ferrari, né? Ok. É uma Ferrari, né, a Panata? Sim. Que tem... É tudo fabricado, acho que na Itália. Ah, é. Isso é. Aí tem tudo o símbolo da Itália, assim, igual da Ferrari. Então a Panata é a Ferrari. Eu gosto da Ferrari. Bom, 10 de 10. Perto das máquinas que eu já testei parecidas com essa. Muito boa, muito boa. Tá dormindo? Bom, esse é um leg diferentão. Olha esse banco. Esse você dá... Oh, dá pra dormir, velho. Mano, olha isso aqui. A galera que vem de noite, de madrugada aqui, dá pra dormir. Tirou um ronco. Porque a Dilberta encontra alguém deitado aqui roncando. Ó, e o que que é diferente... Eita, engasgue. O que que é diferente nesse leg? É... Dá pra fazer ele bilateral, as duas pernas juntas. Ou, uma perna de cada vez, ó. Normal. Ou, essa trava aqui, ó. Que só o pessoal da Ironberg sabe mexer. Eu não consigo, mas ele destravou. Aí, então, pra você fazer o leg unilateral... Você vê? Muito legal, Brin. Aí, você prende de novo. Lembrando que o peso da máquina já é... Mano, é muito pesado isso aqui, cara. Bom. Nota? 10. Só que é meio contra egoliftos. E eu sou egolifter. Então, tipo assim, eu teria que colocar 20 quilos de cada lado pra fazer esse leg. É bem pesado, mas ele é bem gostoso. Essas máquinas da Panata, elas escorregam muito bem. Bom, a gente veio aqui na outra área aqui. Tem mais umas máquinas diferentes. Essa aqui é pra glúteo. Eu gosto desse tipo de máquina. Eu acho que é preguiça de fazer na polia. Mas a gente vai testar. Eu não sei nem como é que faz. É isso aí. É gostosinho. Morde a língua, tá? Puta, é gostoso. Pega. 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 Nossa. Só pra eu tomar vergonha na minha cara, eu dou 9 de 10. Eu não esperava. Fui surpreendida. Bom, chegou essa máquina de elevação pélvica aqui, que eu já testei, então já sei a nota que eu vou dar. Vou mostrar pra vocês. A única coisa boa dela é que, tipo, já tá com o peso e é só colocar. Olha aqui aonde ela desce. Isso aqui é o máximo. É mínimo movimento. Mas dá pra você regular, né? Mas aqui, ela machuca. Ainda não gosto. É, melhor a barra. É, melhor fazer na... Aqui tem outra máquina. É só colocar o peso, né? Isso aqui é muito de preguiçoso. Nota 3 de 10. Não gosto, não. Não, eu sinto pegar. Com elevação pélvica, eu sinto pegar todo o glúteo. Essa aqui, eu sinto pegar meia coxa. Porque esse negócio fica machucando a perna. Não gosto. Eu gosto mais da outra máquina. Que boa é essa, né? A gente vai mostrar uma máquina que é pra panturrilha. Só que parece muita coisa. Menos um exercício de panturrilha. Basicamente, ele vai, tipo, fazer uma compressão na tua lombar. E você vai fazer a força com a panturrilha. Só que assim, se apesar devagar, até de boa. E se você apesar rápido? Não dá. Nota 0. Não causa uma boa impressão. Fica esquisito. Não pega direito a panturrilha, porque eu viro muito mais a panturrilha em pé. Não gostei. É mó tramposo aqui. Agora a gente vai entrar no Transformers. Aqui na Ironberg a gente já tinha, acho que um ou dois pêndulos. Tinha dois. Dois, né? O menor e o maior. O menor e o maior. Eles são bem gostosos pra fazer quadríceps. Aí chegou esse da Panata também. Tudo que a gente mostrou aqui foi da Panata. Tudo. Panata, patrocina aí. Eu metendo o pau nas máquinas. O pêndulo eu testei hoje. Eu achei ele muito gostoso. É muito bom. Parece você brincando uma gangorra. É muito bom. Esse aqui é 10 de 10. Gostei. Panata tá aprovado. Bom, então esse foi o tour pelas máquinas novas que acabaram de chegar aqui na Ironberg. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram curiosos pra testar, venham aqui conhecer a Ironberg. Aí façam como eu. Nunca mais saiam e se mudem pra São Caetano do Sul pra treinar todo dia aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Beijão. Tchau.